É o WG Splat Funk, tá bom? Diretamente é o restante da faca Me salvando a maloca que não desmerece Esquece o suco e praia dar em qualquer lugar Sou Capomba, sou Leste, oeste, sou Norte Baixado, forte abraço, vamos legalizar Legaliza, vamos curtir a brisa Andando a trouxe, mandando a pia do Salarissa E avisa, GM na batida Hit, man, e não vai nos hits periferia Cê quer o menor brincar Foguete na mão dele Fazer a quebra parar Valorando a boca Doce, pico, 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 zero Lugazão que o grave deu Mas não vou me apegar Não é minha ou não só você Cê acha o quê? Com os artigos de ouro e os plaquês Da onde vem, bebê? Cê acha o quê? E a composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o quê? Com os artigos de ouro e os plaquês Da onde vem, bebê? Cê acha o quê? A composição pede pra eu te comer De quarto vem, 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 vem Na beira da praia Vem, 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 Vai residir na favela a vencer Chama, grama, fama Tô com umas gama na beira da praia Vou de Havaia Chama, grama, fama Tô com umas gama na beira da praia Vou de Havaia Cê quer ouvir o menor brincar Com um foguete na mão dele Vai fazer aquela barata E a loirinha de olho verde Venha se hipnotizar O meu nó que tá o meu Mas não vou me apagar Não é minha, não sou seu E de doze mola vou pisar no leve Veio lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no puro era difícil o leque Da nada, lançava um camelô E meu doze mola troca a marcha do bichão Desce, sobe, baixa Vou sair da norte, da leste, vou pro Capão Em todas quebrada Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o peão, uma aglomeração Toma uma bala, amor Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o peão, uma aglomeração Toma uma bala, amor Se quer ver os menor brincar Tá foguete na mão dele Fazer a quebra parar E a loirinha de olho verde Venha se hipnotizar Com a razão que tá que deu Mas eu não vou me apagar Não é minha, não sou seu Cê acha o quê? Que os artigos de ouro e os plaquês Tá onde vem, bebê? Ei, ei Cê acha o quê? Que composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o quê? Que os artigos de ouro e os plaquês Tá onde vem, ei, bebê? Cê acha o quê? Que composição pede pra eu te comer De quarto ela vem, 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 vem J.M.